E aí Quer dizer que Jesus está voltando, né? Pelo jeito está. Pelo jeito está. Rapaz ali, a profissão dela é rapidinho do Rui ali, ó. Quem? Rapaz aqui da rua. Olha lá. Quem aqui está pelando lá? Até hoje, né? Hummm. Está acostumado, né? É, olha lá o jeito, ó. Entendi. Mas vai vender, é? É, vai vender com esse rabaz ali da água. Hummm. O irmão Batista também está vendendo lá nas barrocas amanhã. Amanhã a gente está sentindo, oferecendo. Aí eu pedi menos uns três quilos lá para a gente frumentar, né? Eu gosto bom para esses bichinhos do interior. Hummm. Eu não... Eu acredito que eu nunca comprei coisas assim na cidade. É doido. Depois... Depois... Porque o Pachico me contou umas conversas aí, ó. Aqui eu fiquei muito... Eu já não... Eu já não gostava, né? O irmão Conceição, o que é que ela entende isso ali? Aprendendo a tirar o ouro. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Ó, ó. Isso aí, Bielha, dá para ser um cíliozinho bonitinho, não dava? Tá. As cantinhas, terrazinha de cura é muito boa, muito mais ruim mesmo o outro lado tá bonito, cheio de frutas, na limpar ali o Chiqueiro me tirava um saco dos estromos ali. E aí meu Chiquinho? Vê o senhor como é que tá? Tô vendo aqui a curiosidade dos outros. Ah, o povo daqui não tá vendo nada não. Mas o menino ali é profissional, não sei se a gente vê a azeite ali, né? Faz ali a ajeitosa, não sei se a gente... Tá parado. Também é o inverno, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. mas já está queima do carvão 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 e aí 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 e aí